Há quase 24 anos era lançado o console que seria o mais vendido de todos os tempos. Eu estou falando do Playstation 2, o videogame que certamente marcou a infância de muita gente e marca até hoje. Porém, tanto tempo depois, muitas pessoas ainda perguntam se realmente vale a pena desembolsar uma grana para comprar esse console pleno 2023, quase 2024, né? Então, buscando ajudar vocês nessa dúvida, no vídeo de hoje vamos conferir alguns motivos que, na minha opinião, fazem o Playstation 2 valer muita pena mesmo após tantos anos. Então, se você já curtiu a ideia, peço que me apoie através do like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas que também estão com a mesma dúvida. E peço que você também clique no botão de inscreva-se para ficar ligado nos vídeos novos que sempre saem por aqui, combinado? Então é isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. O primeiro motivo que para mim ajuda muito na hora de comprar um PS2 é o seu preço. Afinal, como ele já é um console antigo, todos os modelos atualmente são usados e principalmente porque ele foi muito vendido, hoje em dia você encontra facilmente só o console, sem nenhum acessório, custando menos de R$100. E isso em um bom estado, tá? Não é aquele console todo ferrado não, tá? Obviamente o preço vai variar dependendo do local onde você compra, né? E também de onde você mora. Porém, não é algo que muda tanto assim, tá? Só vai ter uma discrepância em plataformas como o Mercado Livre, que é de costume, né? O pessoal coloca um preço lá em cima, um PS2 custando R$1.000,00, porque ele tem muita poeira, né? Esse é o nível da coisa. Mas pegando ali de modo geral, né? Com certeza, se você não está pensando em gastar muito e dependendo principalmente do que você quer jogar, o PS2 tem um preço sensacional, né? Outro ponto bem legal é o fato de que atualmente se tornou muito fácil conseguir os jogos para o seu PS2. Afinal, temos o OPL, né? Que vai permitir rodar jogos diretamente do seu pendrive, por exemplo. Sem a necessidade de usar um DVD. O que vai inclusive aumentar a vida útil do seu console. Afinal, você não vai precisar da lente, né? Que desgasta rápido para estar rodando ali os DVDs. Você roda diretamente do pendrive. Isso também é interessante porque em algumas cidades está ficando cada vez mais difícil, né? Ter o tio da feira lá vendendo 3 jogos por 10. Então é legal você poder conseguir jogar de forma independente, né? Sem precisar ficar dependendo da feira ou etc, tá? Você vai poder baixar os seus jogos por conta própria. Agora o terceiro ponto é um que casa diretamente com o segundo. Que é o fato da comunidade de fãs do PS2 sempre trazerem novidades. Então a partir do momento que você tem o OPL instalado no Memory Card, você vai conseguir testar facilmente vários projetos incríveis que surgiram nos últimos anos e vão continuar surgindo por um bom tempo. Então se você está cansado de jogar os mesmos jogos no PS2, você poderá ter várias experiências novas usando o mesmo console. Isso é realmente impressionante, né? Então dando sequência, o PlayStation 2 também tem outro ponto que na minha opinião o torna o rei do custo-benefício, que é a facilidade para comprar os seus periféricos. Afinal mesmo após tantos anos, você encontra em qualquer loja de informática ou de importados periféricos como controle, memory card, cabos de vídeo. Obviamente não vão ser originais, né? Afinal o próprio PS2 parou de ser fabricado em 2013, porém são bem baratos. Então mesmo que não tenha uma qualidade tão boa na maioria das vezes, acaba valendo a pena por conta do seu baixo preço, né? Seria ruim mesmo se fosse extremamente caro e um produto péssimo, né? E não valeria a pena. E o último motivo para você comprar um PlayStation 2 é o fato dele ser excelente de enfeite para colocar na estante caso ele dê defeito. É brincadeira, tá pessoal? É meme. Agora falando sério, para mim o que faz ele valer a pena, assim como os outros motivos que eu mencionei, é a sua biblioteca. Porque mesmo sendo jogos antigos e já batidos, né? Ainda conseguem divertir bastante. Claro que uma hora você vai acabar enjoando, mas isso acontece com tudo, até com o console de geração atual. Então para mim isso não é motivo de alarde, tá? E continua sendo algo que favorece bastante a compra de um PlayStation 2 pleno 2023. Bom pessoal, então era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje, tá? Peço que comentem qual o motivo para você querer comprar um PS2, além desse que eu citei. E se você discorda com algum ponto que eu falei, alguma coisa que eu mencionei aqui, fica à vontade para comentar. Lembrando que eu não citei nenhuma desvantagem, porque esse não é o objetivo do vídeo, tá? O objetivo é completamente diferente. Claro que eu também não sou maluco de falar o PS2 é o console perfeito e vale a pena em todos os esquisitos. Não, ele tem problemas, tem coisas que podem fazer ele não valer a pena, mas não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Talvez eu possa trazer outro vídeo com motivos para não comprar um PS2. Fica aí a cargo de vocês, tá? Por hora eu vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima. Fui!